Música 19 alunos de Jiu Jitsu receberam graus de faixa de cor branca a laranja na noite da última sexta-feira dia 24 na academia G13 do professor Edinho Boiadeiro. No Jiu Jitsu os graus tem a função de identificar a evolução do praticante em cada faixa. Por exemplo, para chegar a faixa azul normalmente uma faixa branca deve possuir 4 graus. Então para quem tem esses 4 graus na faixa logo poderá ser promovido a próxima faixa. O professor Edinho Boiadeiro deixou as suas considerações e agradecimentos tanto para os alunos quanto para os familiares e ressaltou a importância do Jiu Jitsu que traz qualidade de vida. Estamos dando início a mais uma graduação da G13 Boiadeiro, Jacutinga, Minas Gerais. Queria agradecer a todos vocês que compareceram, que estão aqui prestigiando seu filho que hoje que hoje está subindo mais um degrau nessa graduação e seu filho que frequenta aqui a academia na Avenida dos Imigrantes, 116 no piso superior aqui em Jacutinga. Então eu queria agradecer a todos que compareceram, que estão aqui nesse momento aguardando para dar início a graduação. A gente vai estar mostrando para vocês aí um pouco da graduação das crianças. Então eu queria dizer para você que está graduando hoje, pegando o seu grau, meus parabéns, continue nesse foco com disciplina, hierarquia, cuidando de você, sempre aprendendo o dia a dia, um pouco de cada coisa, sendo disciplina, hierarquia, defesa pessoal, convívio com outras crianças, aí os adultos também que vão graduar, meus parabéns. Estarei sempre torcendo para que você continue nessa pegada. Quero agradecer a TV NET que está aqui com a gente, em nome do Sarney, agradecer também a minha equipe, a G13, por estar dando esse suporte para a gente e dizer que o ano ainda tem muito para acontecer e com certeza você, nesse foco, iremos nos encontrar na troca de faixa no final do ano. Se Deus quiser. Então vamos dar início aí agora na graduação. Obrigado a todos os professores que estão nos acompanhando, a todos os alunos aqui presentes. Meus parabéns para você, parabéns aos pais, à família que contribui para que tudo isso aconteça. Aos meus patrocinadores que nos ajudam, aí tanto em kimonos, em viagens, sempre contribuindo para que a gente possa estar fazendo um bom trabalho em prol dos alunos, da sociedade, fazendo pessoas do bem. Parabéns aos alunos que se formaram na noite da última sexta-feira. E lembrando que a Academia de Jiu-Jitsu G13 está sempre de portas abertas para novas matrículas.